Fala aí pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Jogueiros, Perto de Start. Fala aí Fala aí Fala aí Então falo aí pessoal, isso foi o QQ, Jogueiros, Perto de Start, se inscreve no canal, curte nossa página no Facebook. Falou pessoal, um abraço para os manos, um beijo para as minas. Falou, até a próxima.